Música Analistas internacionais estimam que Moçambique poderá voltar a crescer economicamente a partir de 2018, com a taxa média de crescimento a atingir os 5,1%. Mesmo assim, esse crescimento continuará a ser baixo se comparado com o período em que o país chegou a atingir os 7,3%, registados entre 2005 e 2015. Música Os setores de construção, serviços e agricultura serão a base deste crescimento, sem deixar de lado a exploração de recursos minerais. Música